Música Estamos aqui para apresentar hoje o novo Golf, pacote tecnológico através de toda a tecnologia da Volkswagen Hoje apresentado nesse modelo 7 que veio para o Brasil na configuração importada Música Motor 1.4 turbo, motor 140 cavalos, com tecnologia downsize, motores de baixa cilindrada e alta performance Esse carro chega a ser um dos carros mais econômicos da categoria Música Um dos grandes destaques para esse carro é o pacote tecnológico e índice de segurança É SP, ABS, de setter bags, BAS, controle de estabilidade permanente e controle de tração Temos um pacote de tecnologia para esse carro, além dos itens de série convencionais Nós temos também todo um pacote tecnológico Música Música O novo Golf foi eleito cinco estrelas na Eurocampo, que é uma empresa que faz aferição para acidentes Nesse caso ele atingiu a classificação 5, que é o grau máximo Música Música No segmento hatch, o Golf é um dos grandes líderes da categoria E os principais destaques desse carro é o push-benefício Um carro que agrega muita tecnologia, um bem-estar ao dirigir e sem falar Que é o próprio Volkswagen que carrega o nome Golf como status da marca Música 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 Música